Hello everyone! Sejam bem-vindos ao nosso canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos hoje para a dica de inglês de hoje. O que nós vamos aprender? Você conhece a diferença entre close e shut? Close, shut, close, shut, close, shut. Usamos os verbos close and shut com o mesmo sentido. Close e shut significam fechar, porém existem situações que esses dois verbos do inglês são usados em contextos diferentes. Usamos close para ruas, aeroportos e estradas. Então vamos ver um exemplo? Listen and repeat para vocês gravarem bem. A rua em frente à minha casa está fechada depois do acidente nessa manhã. O aeroporto está fechado por causa da neblina. A gente usa close and shut, não usa shut. Usamos close e shut de maneiras diferentes quando se trata de fechar a boca. O dentista disse fecha a boca, por favor. The dentist said, close your mouth, please. The dentist said, close your mouth, please. Agora, caso você queira pedir para uma pessoa se calar, você vai usar shut. Ele disse shut your mouth, he said, shut your mouth, he said, shut your mouth. Very good! Faça uma frase com shut and close aqui nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Facebook e o podcast Melhore Seu Inglês. Procura a gente no iTunes que a gente está lá. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!